Olá meus amigos, hoje eu vou conversar com os diretores do Abutris Motoclube Raça em Extinção Diretores aqui do Motoclube da Serra Gaúcha, vem comigo Bom, aqui ao meu lado o Júlio Oliveira e o Júlio Ratzenberg, que são os diretores aqui do Abutris da Serra Gaúcha A gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre esse motoclube e também sobre os incidentes que andaram aparecendo aí na mídia nacional com relação ao clube em outros estados Júlio, tudo bem? Obrigado aqui por me receber, vamos falar um pouquinho desse trabalho do Abutris E também a gente não pode deixar de falar desse incidente aí que passou na mídia, que um dos integrantes até admitiu que torturou um companheiro por ele ter traído o motoclube Como é que foi isso? Boa tarde Kaique, boa tarde todo mundo aí na internet, todos os canais aí Primeiramente agradecer a oportunidade que tu está nos dando aqui Agradecer de antemão o nosso presidente Trovão e ao nosso vice-presidente estadual Que nos apoiou, autorizou a estar aqui Infelizmente, alguns fatos isolados que aconteceram no clube Veio à tona, acabou em rede nacional E acabou dando todo esse transtorno, toda essa mídia com relação ao Abutris O que a gente gostaria de deixar bem frisado aqui, bem claro para todo mundo Que essa atitude que houve, essa agressão que houve, foi uma atitude isolada de um integrante Ou alguns que estavam junto com ele ali e acabaram conivente com aquela ação Mas que de maneira alguma é uma atitude aprovada pelo motoclube Isso não é uma prática então, de torturar membros? Não, não, isso não existe Isso aí é coisa de filme, o pessoal acha ver um motoclube, ver nossa grandeza Um motoclube grande como é o Abutris E acha que isso é comum Isso aí foi uma atitude individualizada O que ele quer dizer quando ele fala que você traiu a irmandade, você traiu o motoclube? Por que ele fala isso? Veja bem, Kaique, é uma coisa sem lógica O integrante que foi expulso, antes mesmo de vir a público isso aí, ele já tinha sido expulso Ele alega que o rapaz que ele acabou agredindo teria traído o motoclube Quando na verdade esse integrante agredido por ele Teria levado informações ao presidente de coisas erradas que estavam acontecendo E esse integrante, o agressor, diz que o presidente deu a ordem para ele agredir o... Então tipo... E o presidente nega isso, inclusive na matéria que passou na Record Sim, é uma tese que ele está tentando defender que não tem fundamento Tanto que ele não tem nem como provar isso, né? Porque para ter uma ordem dessa, se é que existisse esse tipo de ordem Teria que ter sido mandado uma mensagem, alguma coisa, algum telefone Isso aí não é totalmente infundado, né? Totalmente O Abutris, ele é o maior clube de motociclistas do Brasil Então deve ser bem complicado você manter a linha de todos, né? E como é que faz, assim, para entrar no motoclube? Qualquer pessoa que tenha moto pode entrar Não sei se depende da cilindrada da moto Ou vocês também olham a conduta da pessoa, sei lá, antecedentes Porque... para evitar esse tipo de coisa, né? Sim, o Abutris é considerado o maior motoclube, né? Do Brasil Nós temos... Estamos em 15 países Europa, Japão, Estados Unidos, América do Sul E realmente é muito difícil tu coordenar mais de 4 mil homens, né? Então, por isso que o clube é baseado em disciplina e hierarquia, né? Tem os cargos justamente para poder organizar tudo isso Para entrar no clube Não é necessário ter moto grande, nada O nosso estatuto pede moto preta Até porque a gente não conversa com a moto A gente conversa com a pessoa, né? Então se ela tem uma CG Ou ela tem uma Harley Davidson Para nós pouco importa Tem que ter o espírito, a vontade E entender que está entrando para um motoclube Um dos maiores do mundo E o que faz o motoclube? Por que a pessoa se dispõe a entrar para um motoclube? Bom, o motoclube, primeiramente A gente está aqui, faz parte desse motoclube Porque a gente é apaixonado por motocicleta, né? Então o nosso objetivo, vamos dizer assim Do Abutris, principalmente Andar de moto Confraternizar entre os irmãos Viajar, conhecer sedes Conhecer outros motoclubes E principalmente Faz muito tempo que o Abutris é reconhecido Inclusive a ONU Nos concedeu uma honraria Por práticas e ações sociais, né? Então seriam esses três Essas três pilares, né? Andar de moto Confraternizar entre nós E entre outros motoclubes E ações sociais, né? Esse é o objetivo Então Temos sedes em várias cidades Em vários estados Vários países Inclusive que vamos ser bem recebidos Por outros Abutris, né? Esse é um dos principais, né? O que atrai também Você sai daqui e vai a São Paulo Você tem sedes em diversas cidades Para posar, se for o caso Se não tiver onde ficar Ser recebido, né? Ah, bacana isso, né? Que aí, como vocês viajam muito, né? Aí um recebe o outro Sim, sim Agora Você falou em ação social Quais são as ações sociais Que, por exemplo Que o Abutris faz aqui na Serra Gaúcha? Caique, a gente tem Até catalogado isso Documentado Nós estamos na Serra Gaúcha Há praticamente Três anos Que o Abutris Veio pra cá Com seus primeiros integrantes Eu e o Tatu Entramos logo no início Que abriu a subsédia aqui Nesses três anos A gente tem catalogado Mais de 50 ações sociais Durante o ano São ações fixas O Natal Que nós Juntamos brinquedos Arrecadamos Compramos Através de doações De vários meios Que nós doamos Para as crianças carentes A Páscoa Inclusive Nós estamos Com a campanha de Pásco Agora ativa Já estamos trabalhando nisso Campanha da Aguasalho Que a nossa região É muito importante E Dia das Crianças Essas quatro Essas quatro datas São fixas No Rio Grande do Sul Todas as sedes Trabalham essas datas Fora Outros trabalhos Que a gente faz Por fora A gente No inverno A gente vai Nossa sede física Na Serra Fica em Caxias do Sul Então a gente está Toda semana lá E no inverno A gente faz Sopão No dia da nossa reunião E depois a noite A gente vai Para as ruas Que como tem bastante Pessoa em condição De rua em Caxias Graças a Deus em Gramado Em Canela A gente não tem Não tem isso Mas em Caxias tem muito Então a gente faz Entrega de sopa Nós já ajudamos Famílias de haitianos Que estavam passando Dificuldade Em Canela É Caique Assim ó Daria para Para ficar uma tarde inteira Aqui falando Várias ações Que a gente fez Todas No sentido de ajudar As pessoas carentes Com relação A que tu me perguntaste Sobre Sobre as pessoas Que vão entrar Como é que a gente Como é que faz Como é que se procede Quero entrar no Abutus Existem duas formas Ou você é apadrinhado Por um integrante Já escudado Que no Abutus Você tem uma Você entra próspero Você se torna Um meio escudo E depois De um tempo Você se torna Um escudado Outra forma Da pessoa chegar A nós Se entrar Fazer parte Do motoclube É ela ir na nossa sede Ou nos procurar mesmo Já aconteceu várias vezes A gente está na rua Sempre de colete E a pessoa chega Vocês são do Abutus Como é que eu faço Para entrar E aí a gente convida A pessoa Aí a nossa sede A dar um rolê de moto No final de semana Começar a andar Com nós Para ele entender Se o clube serve Para ele E se ele serve Para o clube Se as ideias Basta Olha o antecedente Da pessoa Como é que é É a gente não tem Esse poder De pedir o antecedente Mas a gente A rede social Está aí O Instagram está aí Geralmente Antes de Passar a ser o PP Que é o primeiro passo A receber o colete Ele roda A gente tem É usar a prática De rodar junto Dois, três meses Antes de realmente Poder ser considerado Fazer parte Do motoclube Começar a fazer parte Porque o PP É tipo uma fase É o próspero É uma fase De experiência E aí tu vai Conhecendo as pessoas Vai vendo As relações Vai vendo os amigos Como o chefe Júnior disse Tu vê as redes sociais E isso que ele está falando Também que atrai muito Já teve várias pessoas Que até estão Bastante tempo com a gente Que viram através Da mídia A gente tem as páginas Do motoclube Então o pessoal Vai lá Entra lá Vê as coisas Daí entra em contato Manda mensagem As ações sociais Também Vê a gente entregando Pô a gente vai Nas escolas Aquele montueiro de criança Lá Se divertindo Esse ano Natal A gente foi com um carro Com o Papai Noel Inclusive a gente Distribuindo os brinquedos Com as motos A criança fica pirada Aí o pessoal vê também Daí se interessa Então E também não significa Que a pessoa Não possa enganar Que no caso desse cidadão Ele já era do clube Há bastante tempo E mostra que A gente não tem como Controlar a índole Das pessoas A gente faz essa filtragem Porque O que a gente menos Quer é problema Hoje em dia É fácil Se eu sair daqui Com o meu carro E ir ali no posto E arrumar uma briga Uma confusão É o Júnior Se eu sair com a minha moto De colete Não é o Júnior É o Abutres Então a gente A gente faz essa seleção A gente Vasculha dentro dos meios Legais É a vida da pessoa Ver se ela não tem Se ela não tem Um histórico ruim A gente não vai querer Junto com a gente É um cara que comete Crime na rua A gente não vai Não vai aceitar Não vai agregar em nada Todo grupo de pessoas Sempre vai ter Uma ovelha negra Isso aí não tem como Pode ser Em Brasília Sabe o que eu estou falando Isso lá Tem mais ovelha negra Do que o necessário Mas entende o que eu quero dizer Então sempre vai ter Alguém que faça Alguma coisa errada Que tenha um espírito ruim Isso aí não tem como saber Não significa que é o clube inteiro O clube inteiro Não pode generalizar Como aconteceu nessas reportagens A forma como falaram Generalizaram E uma coisa que está No próprio estatuto Nas próprias regras do clube É o que você faz Você responde por si Você vai estar queimando ali Claro O coisa Mas o clube não assume A responsabilidade De atos errados Que um integrante Possa fazer Entendeu? Porque isso aí Foi uma decisão dele É um troço Tão contraditório Que ele bate no rapaz Lá Dizendo que o rapaz Está traindo O rapaz não estava traindo O rapaz estava levando para o presidente A traição que ele estava fazendo Ele tentou reverter Uma semvergonhice dele E para ver como o espírito dele Já é uma pessoa ruim Ele já estava Só que O que acontece É Esses 33 anos Que tem o clube Ele já teve várias diatorias Vai trocando Então Vários desses fatos Que foram mostrados Em reportagens São coisas de 5 10 anos atrás De outras diatorias Que não tem nada a ver Com a atual E esse E quando se formou Essa nova diretoria Vários foram expulsos Mas sobrou alguns No meio Que não se tinha ideia De quando De quando seria Como os dos anteriores E esses acabam Então como esse Se revelou agora Aprontando Querendo queimar O filme do clube Justamente porque Ele não concorda Com essa nova diretoria O lema de vocês É liberdade e disciplina Não é isso? É A nossa A fundação do clube O abutre surgiu Justamente porque É uma ave Que além de ser preta Que nós usamos Desde o início da história Colete de couro preto Começou assim É a liberdade E o clube é baseado Na hierarquia e disciplina Hierarquia e disciplina Hierarquia e disciplina Como eu te disse anteriormente Não tem como tu controlar 4 mil homens Ou mais O clube já teve até mais Anarquia Sem regras Disciplina não tem a ver Com o que o cara Entendeu lá Que era disciplinar O cidadão Na base da pancada Não, não Isso aí Isso aí não existe É a mesma coisa Eu, diretor regional Chegar pro Tatu Subdiretor Que na hierarquia Tá abaixo de mim E eu chegar pra ele E falar assim É o seguinte O nosso integrante lá Não pagou a mensalidade Tu vai lá E dá um pau nele Não existe É tudo na conversa É parte de um clube Que é uma coisa Pra se divertir Pra andar de moto Pra apanhar Pra ser capaz Dos outros Ninguém quer isso Nós vivemos o motociclismo real Nós seguimos as regras bikers Nós respeitamos outros motoclubes E nós costumamos dizer Que a gente é aquele 1% da sociedade Não que fazem coisas erradas Mas que fazem coisas que ninguém fazem Que são ações sociais Ajudar o próximo Enfim E a gente tenta manter um padrão No motociclismo Que tem que ter Pra não virar uma baderna Então as pessoas Quando verem os abutres De moto Aquela Como é que fala O trem É um trem É um trem No caminhão É comboio Nós chamamos O nosso trem Nosso trem vai sair hoje O trem De motociclistas Ali Não precisa ter medo Não De maneira alguma A gente A gente preza justamente A amizade Nós recebemos Uma moção honrosa Na câmara de Canela E na câmara de Gramado E eu tive a oportunidade De falar rapidamente Na câmara de Gramado E eu falei Para os vereadores Para quem estava ali Eu falei assim A gente só é feio Tatuado Uns barbudos Uns carecas Só isso O nosso visual É ruim Porque nós somos feios Mas a gente é de bom coração Não tem ninguém Ninguém Aqui para praticar o mal Ou atitudes erradas De todas as profissões Tem médico Tem policial Tem soldado Tatuador Todas as profissões São pessoas comuns Que gostam de andar de moto E se identificam Bom, a gente vê então Que foi um fato isolado Isso que aconteceu aí Não é uma coisa generalizada Os abutres Um clube de pessoas Membros da sociedade Que apenas gostam de moto E infelizmente Como em toda profissão Em todo grupo Sempre tem a banda podre Que acaba manchando o nome De toda uma entidade De toda uma instituição Eu queria agradecer Vocês E deixar o microfone aberto Se quiserem mandar Uma mensagem final Obrigado, Kaique Pela oportunidade Frizo novamente Que o clube abomina Qualquer tipo de De atitude Como essas passadas Passadas em rede nacional Isso é Inaceitável entre nós Tanto que os integrantes Foram expulsos Nós estamos aí Para ajudar Temos Várias parcerias Aqui na Serra E em todo o estado Praticamos ações sociais E quem quiser conhecer O abutres Chega em nós Temos nove sedes No Rio Grande do Sul A nossa da Serra Fica em Caxias Bem no centro de Caxias Um prédio Todo adesivado Pintado com as nossas cores Infelizmente Infelizmente a pandemia Está aí Para não nos deixar Fazer eventos Nada Mas quando as bandeiras Estão mais amenas A gente ainda faz As reuniões Jantas E está todo mundo Convidado O clube é só de homens Mas Quem quiser chegar Com a esposa Com o filho Conhecer nossa sede A mulher não entra Não Colete Integrante É só homem Não Que o cara não vai As viagens Elas vão Sim Com certeza Com certeza Nós temos reuniões Fechadas Que a gente diz Que a gente vai trabalhar Coisas do clube A gente tem que organizar Um evento Então a gente Junta todo mundo ali E tal Mas as nossas reuniões Pelo menos uma ou duas vezes No mês É com as esposas É com os filhos É com outros motoclubes Que a gente convida Então Então o abutres É isso Nós não somos O maior motoclube Há 33 anos A toa Não é E não vai ser Um fato isolado Alguns fatos isolados Que aconteceram No decorrer dos anos Que vai manchar A nossa imagem Ok Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau